E aí galera, voltamos com o nosso detonado The Last of Us Galera, vídeo hashtag 21 galera, beleza? Vamos lá, já senta o dedo no like aí, vamos que vamos Vamos dar uma olhada aqui, finalizou Olha, deve ter item ali, opa Deixa eu dar uma olhada aqui dentro, vê que tem de baum, vê que tem de baum Hashtag 21, aventura continua Vamos dar uma melhorada nos nossos equipamentos aí, temos 193 peças, correto? O que que dá pra melhorar aqui, mané? Velocidade, alcance Essa arma aqui é boa pra camira Não dá pra melhorar a mira dela Velocidade, capacidade Estola Velocidade, frequência, capacidade Frequência, velocidade Carregamento, capacidade Mira Perfura Opa Perfurar colete Perfurador de colete Isso aqui deve ser bom pra dar headshot no clicador, né? Não posso mexer, força 12, capacidade Bota mais bala na 12, né? Coice Melhorar o coice dela E aumentar um pouco Não dá pra aumentar o alcance Frequência também não precisa Alcance É Fizemos o que podia, né, galera? Vai aguentar O que é isso? Ah Um sorvete É O Henry me contou Ele tem um sorvete Mais uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhada lá em cima Cara, eles montaram um cenário que de cara dá pra ver que tá abandonado, né? Muito bem construído, né, maluco? Sai da frente, garoto Sai da frente que o bagulho é doido Opa, uma gaveta Que maravilha, mano Descer agora Espanhola Ah, ó Que delícias Será que eu consigo fazer mais alguma coisa? Eu vou tentar montar mais alguma coisa Que eu peguei mais algumas peças Ah, não Ainda tem tomei 25 Peguei Não consegui pegar nada não Tentar melhorar mais alguma coisa aqui A esperança é a última que morre, né? Ah 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 mesmo isso dona dele atrás não tem mais nada de atar churrasqueira bonito eu tô dentro de um quarto de repente aparece o aplicador e me arrebenta todinho e se ela é o bilhete galera deixe deixe o vídeo no pause beleza aí vocês conseguem ler o cofre combinação 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 necessária artefatos manuais não sei eu não vi combinação nenhuma cara eu tenho que achar essa combinação mano vou dar uma procurada nessa casa aqui sinceramente pode ser uma coisa importante que é isso aqui caixa de futebol ah isso aqui é a combinação com certeza os cachorros estão lá fora latindo pra caramba ai flecha mané que bom mané o flash aqui tá tá demais será que eu consigo abrir agora olha o cofre né turma uau tá dando como cheia essa arma aqui cara 4 bala aí tá vendo mas também se eu gastar ela à toa gastar ela à toa e não vai vir mais parece que o jogo sabe que sei lá que tem uma arma cheia então ele manda que tá cheia a droga é a sua vez tá só jogar tá uau tenho talento sorte não foi não isso foi sorte tá para com isso você tá se achando agora ferrou droga horrível tá é um empate não não você foi claramente destruído como assim foi destruída isso é praticamente um empate é ok pera vou deixar as crianças pararem de discutir ali no caso de jogo e vamos continuar a aventura ai caraca e essa porta aqui fechada vambora nossa mamão franco tirador caraca em algum lugar na rua quando eu ia falar assim pô essa 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 hashtag tá mais tranquila não cara quase me acerta preciso que vocês o mantenham ocupado vou sair e ver se encontra uma posição para tirar caraca eu tô todo equipado lá cuidado cuidado é o 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 Tô vendo você, então vem aqui me pegando então, seu robaco Caraca, eu tô... Você não pode se esconder pra cima Desgraçado, mano É o que sabe fazer, cara! Não, desgraçado, sei fazer mais Acho que eu tô me cercando, mano Desista, cara! Facilita as coisas! Ah tá, vou desistir Ficou 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 Troca! 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 Separe-se! Aaaaaah! Você é imbecil! Você vai pagar a polícia! Estão estressados vocês? Aaaaaah! Mete a cara aí, viado! Filha da polícia! Você está morto, imbecil! Filha da polícia! Caraca! Dentro da cara do cara não... Porra! Dentro da cara dele não matou, mano! Ah! Ai! Viado! O Frank atirador me acertou! Caraca, velho! Caraca, velho! Que bosta, mano! Que bosta, velho! Meu cara! Peguei eles, cara! Caramba, mano! Desista, cara! Eu vou pegar leve com você! Eu vou pegar leve com você! Estão com cara que eu vou ficar agotando o caixão, mano! Você está tentando se esconder de novo? Onde está esse cara? Peguei eles, cara! Peguei eles, cara! Aham! Não... Alguma coisa? Nada também! Procurei... Estão tentando, bota... Ah, qual é? Naquele prédio queimado! Naquele prédio queimado! Olha isso! Eu peguei você! Ah! Você me pegou! Eu peguei vocês! Eu... Sabe onde eu estou? Mete a cara, então! Vem pegar! Onde está ele? Ih! Que tiro lindo, mano! Valeu! Que tiro lindo, mané! Naquele prédio queimado! Onde está você, se ele tem, tu? PRISSE! Mostre essas carinhas lindas! Apareça! Apareça onde estiver! Esse cara é meio imbecil, né? Tu acha que eu vou mostrar minha cara? Pô, mete a cara você Volte para a merda de onde você veio Peguem eles, caras Vamos, quero brincar Aqui você imbecil Também quero brincar também, seu viado Cara, tá lá Ai, filha da puta Já tô dentro da casa já Tá ficando ruim pra tu já Ficando ruim pra você já Balanço de arma, falta 100, mano Velocidade de montagem, velocidade de recuperação Mexe na faca não Quero momento Posso criar aqui Melhorar o corpo a corpo Kit médico tá faltando Bora lá, né Pra eu passar por isso aqui Vai fazer barulho, ó Caraca, até o bagulho faz barulho, mano Descredo, olha eles vão dizer maneiro, hein O Frank atirador tá em algum lugar desses quartos aqui, mano O Frank deve tá mais no alto Deve tá no andar acima Só quero dar uma vasculadinha Aqui ó, deve tá no andar acima Vou abaixar do que ele não me vê Esse é o último andar Com certeza ele tá aqui Com certeza Desgraçado tá aí na frente, ó A arma tá ali, mas cadê o cara? Filha da... Esse desgraçado Toma, seu otário Que bosta Que merda, cara Que merda, cara Que merda Que merda Desgraçado Mete a cara, desgraçado Isso Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê a porra do cara? Vamos, gente Droga Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Fierro 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 Que merda Que merda Que merda Que merda Ah, isso foi intenso É o bosta É o bosta Tá tudo bem, Sam? Sim, tudo bem Sou foda na snipe Obrigada, Joel É o bosta Que merda 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 E viaja Que merda Como Que merda Que merda nesse cara? Vamos, cara. Conte os detalhes, descreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, não, não. Ellie, Ellie, essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. Ah, tá. É, mano. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. É. A pior parte de tudo explicar para o Sam. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você está fazendo? Estocando toda a comida que encontramos hoje. Certo. E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mudou você? Não. Por que o Henry me mandaria? Para garantir que eu não faça nenhuma cagada. Acho que não saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. está tudo bem? É, tudo bem. Está. Bom. Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem disse que eu não tenho? Do que você tem medo? Ah, vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. de ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom. Agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não está mais lá dentro. que estão com suas famílias. Tipo, no céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo, eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não. É. nem eu. Ah! Esse papo sério quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Certo. Estou com sono. Vejo você amanhã. caraca, como é que foi mordido. Droga, que cheiro bom. Bom dia. O que é o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Sam? Sam? O que é isso? Ele está se transformando. Esse é meu irmão, porra! Não! Sam! Descidane! Ah! Merda! Ellie, Ellie, você está bem? Sim. Ah, meu Deus. Sam? Sam? Oh, não. Sam? Harry! Fique aí. Harry! Harry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Ok, ok, calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Harry. É só culpa! Harry! Harry! Harry, não! Meu Deus! Jackson County? Significa que estamos perto de Jackson City, certo? Eles são só alguns quilômetros. Tá pronto pra ver seu irmão? Estou pronto pra chegar. Tá nervoso? Não sei o que sinto. É isso aí, galera. Fim da hashtag 21. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o joinha no vídeo, comenta se acharam. Eu sinceramente, pra mim, foi uma das mais difíceis que eu fiz, beleza? Por ter... Tá em estresse total, entendeu? Apesar de nós termos enfrentado outros... Outras complicações, mas essa em si... Foi a mais estressante. Pra mim, porque eu... Exigiu muita precisão na hora da Snipe, entendeu? Mas ainda bem que eu... Tô lindão. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Deixa o joinha no vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.